Ah, 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 oh, oh, oh Ah, ah, oh, oh, oh Eu só quero saber se você entende Eu só quero saber, eu só quero saber se você entende Se mesmo entende Eu só quero saber se você entende Se mesmo entende Eu só quero saber se você entende Se mesmo entende Que os rios correm para o mar Que o sol veio para aquecer Que a luz é para iluminar Oh, oh, oh E eu feito pra te amar Eu só quero saber se você entende Eu só quero saber Eu só quero saber se você entende Se mesmo entende Que sempre há tempo de plantar Que chega a hora de colher Que então é hora de pensar Oh, 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 oh Que eu amo você Ah, 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 oh, oh Ah, ah, oh, oh, oh Te amar Oh, 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 oh Te amar Eu só quero saber se você entende Eu só quero saber Eu só quero saber se você entende Eu só quero saber Eu só quero saber se você entende Eu só quero saber se você entende Obrigado.